Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje vai ser um bolo de fubá com polvilho, tá? Nós vamos fazer esse bolo junto aqui agora. Então gente, nós vamos precisar primeiro, ó, um copo de óleo, um copo de açúcar, aqui ó, dois copos de fubá, um copo de polvilho, gente, que é um copo desse aqui, ó, um copo desse aqui. E dois copos de leite, quatro ovos e uma colher de sopa de fermento. Aí eu vou bater aqui, ó, o óleo, ovos. Estreando e fica a dor que eu ganhei. Um copo de açúcar. Aí eu já vou bater aqui e já volto aí com vocês. Prontinho, já bati. Agora nós vamos colocar o leite. Aqui uns dois copos de leite. Um copo de polvilho. Vou dar uma batidinha nos dois aqui junto. Agora nós vamos colocar o fubá, viu, gente, ó. Por último, o fermento. E o forno, gente, já tá ligado. Ele tá em 280 graus, pra ficar bem quente. Prontinho, só uma leve batida. Agora nós vamos colocar o fermento também, pra dar uma leve batida. Vocês vai no pulsado do seu olificador, assim, Prontinho, já ficou batidinho. Ó, gente, a minha forma é essa, já tá untada. Eu espalhei ela com fubá, viu, com bolo de fubá com polvilho. Gente, esse bolo fica uma delícia, viu, essa broa. Broa de fubá com polvilho. Ó, gente, ela não pode ficar muito dura. Aqui, ó, ela tem que ficar assim, com a consistência, assim, ó. Porque tem que cozinhar o fubá, né? Se você põe muito dura, não cozinha, viu? Então, tem que ser assim. Olha, vocês, a consistência dele tem que ficar assim, ó. Um pouquinho na vasilha. Eu não gosto de fazer muito bolo redondo, não, mas esse que eu tô fazendo. Eu gosto mais ele na forma quadrada. Eu gosto de bolo mais fino. Aí, gente, ó. Vou ver se vocês verem. Aqui, ó. Eu já vou colocar no forno, aqui. Aí, gente, aí eu depois vou marcar a temperatura e eu falo com vocês, ok? Gente, acho que o bolo já ficou prontinho. Vamos ver aqui. Nossa, a broa. Olha isso, gente. Prontinho agora. Broa de fubá com polvilho. Ah, gente, eu gasto... Foi vinte e vinte e cinco minutos, tá? Pra assar essa broa. No forno, cento e oitenta graus, tá? Deixa eu... Eu vou esfriar um pouquinho e já vou virar ele. Vou mostrar pra vocês como ficou fofinho. Agora nós vamos virar o bolo, viu, gente? Ó, ele tá quente ainda, mas eu vou virar assim mesmo. Aqui, ó. A gente põe um prato na boca da forma. Faz isso aqui, ó. Pra nós virar. Vou pôr o bão agarrando aqui. Sem cair nada, né, gente? Porque tá quente. Tá muito quente. Tá quente. Tá quente. Olha, gente, que lindo que ficou. Que lindo que ficou. Broa. Broa de fubá com polvilho, viu, gente? Fica muito fofinho. Eu vou partir ele ainda meio quente ainda. Vou virar ele de novo aqui, né? Pra ficar mais bonitinho. Aí, ó. Eu ainda não tenho um prato bonito pra colocar bolo. Vou comprar uma. Vou comprar uma. Olha aqui, ó. Vamos partir ele aqui. Gente, fofinho demais. Tem que tomar até cuidado. Isso mesmo. Até quebra. Olha isso, gente. Olha aqui pra vocês, viu? Olha só. Tá até saindo fumaça ainda. Fofinho. É isso aí, gente. Quem gostou aí, ó. Se inscreva aí no meu canal. Deixe um comentário. É isso, gente. Bye, bye. Até o próximo vídeo.